Don't make me tell you again Woo! Fala galerinha do mal, beleza? Tchau aqui, e hoje trazendo pra vocês mais um vídeo E dessa vez aí uma gameplay de Call of Duty Black Ops É um team deathmatch no mapa FireRange FireRange que é um mapa que eu curto bastante É um mapa que favorece muito o rush, rush, rush E eu não faço a mínima ideia porque eu acabei de fazer isso agora Mas eu tô muito louco, então vamos lá FireRange juntamente com a Nuketown Forma aí a dupla dos meus mapas preferidos no Black Ops São dois mapas de muita correria Vocês sabem, né? Eu curto muito isso Correr pelo mapa, pegar os inimigos por trás e bang Mas eu tava jogando um pouquinho antes de team deathmatch Eu não tenho muito costume de jogar team deathmatch Mas digamos que nessa partida aí eu achei muitos noobs Então foi bem divertido jogar isso aí Normalmente a galera que é mais nova e tal na série COD Normalmente joga team deathmatch Até eu, cara, quando eu era mais novo na série Ele jogava só team deathmatch porque era o único modo de jogo que eu conhecia E sabia jogar e já tinha meio que um costume e tudo mais E eu queria deixar uma pergunta pra vocês, galera Digam aí nos comentários Será? Mas será que o outro time ficou bravo? Não sei Vamos ver aí Vamos ver o score final da partida E vamos tirar aí as nossas conclusões Mas enfim, galera Eu não tenho muito um comentário fixo pra estar falando com vocês aqui hoje Eu simplesmente acabei, sei lá Resolvendo fazer uma coisa diferente Eu simplesmente liguei o meu computador Liguei o microfone e resolvi fazer um vídeo aqui falando coisas aleatórias Coisas que me vêm à cabeça no momento E são 3 horas da manhã Eu acabei de voltar de uma festa Foi uma festa bem legal até Foi bem divertida Eu até que voltei um pouquinho cedo Em relação ao pessoal que ainda tá lá Porque, se eu não me engano, a festa vai acabar tipo, sei lá 7, 8 horas da manhã Ou até o pessoal cair Não faço a mínima ideia E eu provavelmente vou estar postando esse vídeo aqui no sábado Que tecnicamente é hoje Eu tinha um live commentary programado pra estar postando hoje Mas como eu cheguei agora da festa e tô no pique, tá ligado? Eu resolvi gravar logo esse vídeo aqui pra vocês Até porque, na minha opinião, vídeos comentados são mais, assim, legais, digamos assim Do que live commentaries Só se o score do live commentary foi uma coisa bem alta Ou coisa do tipo Aí, realmente, eu acho que vale a pena postar Mas, enfim, galera Antes de ontem, eu tava assistindo aí uma live stream da GameSpot Eles tavam jogando um pouquinho aí de... Do online, né? Do multiplayer do Black Ops 2 Tava lá o David Bonderhaar Tava bem divertido na live stream E nessa live stream aí, eles fizeram a world review Nem sei como é que se fala isso Da Nooktown 2025, galera E, cara, eu fiz a minha pre-order do Black Ops 2 E eu vou estar recebendo esse mapa aí de graça E, na minha opinião, cara Esse mapa ficou muito, mas muito sensacional, cara Velho, muito bom Clap, clap, velho Triart fez um trabalho muito legal nesse mapa aí É... Tá... Cara, tá muito bom Tá muito da hora É... Eu senti que eles fizeram meio que uma reforma e tal No cenário e tudo mais Ficou uma coisa um pouquinho mais... Mais tecnológica e tudo mais Mas ficou bem divertido Eu achei que ficou bem legal É... Tem até uma piscina ali, cara Na garagem É uma coisa bizarra, velho Sensacional É... Eu tô muito louco pro Black Ops 2 sair Faltam aí quatro dias Quatro dias não, né? Três contando com hoje, tecnicamente Acabei de olhar o calendário aqui errado É... E hoje, galera Eu programei de fazer um dual commentary Com um cara aí Que vocês vão conhecer É... Eu provavelmente vou estar postando esse dual commentary Um dia ou dois antes É... Da saída do Black Ops 2 Eu vou tentar Logo depois que eu pegar o jogo Já postar um... Um vídeo falando sobre Black Ops 2 Minhas impressões e tudo mais E hoje O David von der Haas Liberou aí pra galera Os servidores Os servidores de Black Ops 2 Já estão aí online Pra galera jogar E eu espero que vocês tenham curtido esse vídeo aí Foi um vídeo bem curto É... Eu tava um pouquinho É... Digamos que alterado nesse vídeo aqui Mas é porque eu tô bem alegre, galera Eu tô com umas notícias bem legais aí Relacionadas ao canal Algumas coisas bem legais aí No futuro Que vão ser reveladas Espero que vocês tenham curtido esse gameplay aí Se você gostou do vídeo Não esqueça de deixar aquele joinha Se você gostou mais desse vídeo Adiciona esse vídeo aos seus favoritos É isso aí, pessoal Eu vejo vocês na próxima Não esqueça de me seguir no Twitter E curtir a minha página lá no Facebook Ambos os links estão na descrição É isso aí, galera Falou Tamo junto Tchau Tchau.